O Google, com a ajuda da pesquisa, tem dominado os últimos 20 anos. Acho que é justo dizer que, em termos de acesso, o mundo tem acesso a informações, como interagimos e assim por diante. E uma das coisas mais estressantes para o Google, mas também para todas as pessoas nesse espaço, é pensar em como as pessoas vão acessar as informações. Como você disse, as pessoas aparecem no GPT como um ponto de partida. Então, será que a OpenAI vai realmente assumir essa coisa que o Google começou há 20 anos, ou seja, como podemos obter... Acho isso chato. Quero dizer, se a pergunta for, se pudermos criar um mecanismo de busca melhor do que o Google, ou qualquer outro, então é claro que deveríamos usar um produto melhor, mas acho que isso seria subestimar o que pode ser. Você sabe que o Google mostra 10 links azuis, bem como 13 anúncios e depois 10 links azuis. E essa é uma maneira de você encontrar informações. Mas o que me empolga não é o fato de que podemos criar uma cópia melhor da pesquisa do Google, mas que talvez haja uma maneira muito melhor de ajudar as pessoas a encontrar, agir e sintetizar informações. Na verdade, acho que o chat GPT é assim para alguns casos de uso, e com sorte, faremos com que ele seja assim para muito mais casos de uso. Mas não acho que seja tão interessante dizer, por exemplo, como podemos fazer um trabalho melhor para fornecer a você, por exemplo, 10 páginas da web classificadas para você ver do que o Google faz. Talvez seja realmente interessante dizer, como podemos ajudá-lo a obter a resposta ou a informação de que você precisa? Como ajudamos a criar isso em alguns casos? A sintetizar isso para que você obtenha a resposta ou as informações de que precisa? Como podemos ajudar a criar isso em alguns casos? Sintetizar isso em outros? Ou indicar a você isso em outros ainda? Mas muitas pessoas tentaram criar um mecanismo de pesquisa melhor do que o Google. E esse é um problema técnico difícil. É um problema de marca difícil. É um problema difícil de ecossistema. Não acho que o mundo precise de outra cópia do Google. E integrando um cliente de bate-papo como um GPT de bate-papo com um mecanismo de pesquisa. Isso é mais legal. É legal, mas é complicado. Se você fizer isso de forma simples, é estranho. Porque, por exemplo, se você simplesmente enfiá-lo lá dentro, pode ser estranho. Como você pode imaginar, estamos interessados em como fazer isso bem. Esse seria um exemplo de uma coisa legal. Por isso que estamos interessados em como fazer isso bem. Como um heterogêneo, como a integração. A interseção dos LLMs com a pesquisa. Acho que ninguém ainda decifrou o código. Eu adoraria fazer isso. Acho que isso seria legal. E quanto ao lado do anúncio? Você já pensou em monetização? Eu odeio anúncios apenas como uma escolha estética. Acho que os anúncios precisavam ser veiculados na internet por vários motivos para que isso acontecesse. Mas é um setor mais maduro. O mundo está mais rico agora. Gosto do fato de as pessoas pagarem pelo chat GPT e saberem que as respostas que recebem não são influenciadas por anunciantes. Ah, tenho certeza de que há um bloco de anúncios que faz sentido para os LLMs. E tenho certeza de que há uma maneira de participar do fluxo de transações de forma imparcial que você pode fazer. Mas também é fácil pensar em visões distópicas do futuro. Em que você pergunta algo ao chat BT e ele diz Ah, aqui está. Você deve pensar em comprar este produto ou pensar em ir para cá de férias. E não sei. Temos um modelo de negócios muito simples e eu gosto dele. E sei que não sou o produto. Sei que estou pagando. E é assim que o modelo de negócios funciona. E quando vou usar o Twitter, o Facebook, o Google ou qualquer outro produto excelente, mas um produto excelente com suporte de anúncios, eu não gosto disso. E acho que isso fica pior e não melhor em um mundo com IA assim. Quero dizer, posso imaginar que a IA seria melhor em mostrar o melhor tipo de versão de anúncios. Não em um futuro distópico, mas em que os anúncios são para coisas que você realmente precisa. Mas será que esse sistema sempre resulta em anúncios que direcionam o tipo de coisa que é mostrada? Acho que foi uma atitude realmente ousada da Wikipedia não fazer anúncios, mas isso torna o modelo de negócios muito desafiador. Então você está dizendo que a situação atual da OpenAI é sustentável do ponto de vista comercial? Bem, temos que descobrir como crescer. Mas parece que vamos descobrir isso. Se a pergunta for se eu acho que podemos ter um ótimo negócio que pague por nossas necessidades de computação sem anúncios, acho que a resposta é sim. Bem, isso é promissor. Também não quero descartar completamente os anúncios. Não estou dizendo isso. Acho que estou dizendo que tenho um preconceito contra eles. Sim. Também tenho uma tendência e ceticismo em geral. E em termos de interface, porque eu, pessoalmente, tenho uma aversão espiritual a interfaces ruins. E é por isso que o AdSense, quando foi lançado, foi um grande avanço, em comparação com banners animados ou qualquer outra coisa. Mas parece que deve haver muito mais avanços na publicidade que não interfiram no consumo do conteúdo e não interfiram de forma fundamental, como você disse. Como se você manipulasse a verdade para atender aos anunciantes. O que é isso? 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 O que é isso?